Parnaíba e ABC entraram em campo pela Copa do Brasil. O Parnaíba jogava dentro de casa com apoio total a sua torcida. Só que o Parnaíba dentro de campo não apresentou um bom futebol. Do outro lado, a equipe do ABC dominava o jogo e procurava sempre o caminho do gol, forçando o goleiro Aranha do Parnaíba a realizar boas defesas. O Parnaíba tentava vir no contra-ataque, mas as jogadas não tinham objetivo de gol. O time do ABC procurou o caminho do gol e encontrou Marcílio, de Cuca Legal, faz 1x0 ABC. A equipe do Parnaíba chegou ao gol do empate com Daniel, depois de uma cobrança de pênalti. Ele bate e faz 1x1. Então veio o segundo tempo e logo aos 5 minutos da segunda etapa de jogo, pênalti para a equipe do ABC, Rodrigo Silva bate e faz o segundo gol para a equipe do ABC. Com este resultado, continuava tendo o jogo da volta, mas a equipe do Parnaíba não soube aproveitar as jogadas para chegar ao gol do empate, sempre desperdiçando boas jogadas de gols. O ABC tinha todo o domínio dentro de campo e sempre procurava eliminar a equipe do Parnaíba. Aos 48 minutos do segundo tempo, Rodrigo Silva faz o segundo dele na partida e o terceiro da equipe do ABC. Placa final, Parnaíba 1, ABC de Natal 3. O Parnaíba tomou o terceiro gol no finalzinho do jogo. Com esse terceiro gol, deu adeus à Copa do Brasil. Para o goleiro Aranha e os demais jogadores da equipe do Parnaíba, restou apenas as explicações. A gente fizemos um bom jogo, mas infelizmente não conseguimos colocar a bola para dentro e acabamos tomando. Além do gol, o que faltou para o Parnaíba? Acho que um pouco mais de sorte, porque eu acho que a gente foi bem, mas o ABC foi bem capacitado na questão da finalização, porque eles chegaram quatro vezes e conseguiram concluir em gol as três oportunidades. Para o técnico Paulo Porto da equipe do ABC, a grande dificuldade foi não conhecer o gramado. Nós não estávamos acostumados a jogar aqui, essa que foi a maior dificuldade, mas o pessoal se adaptou e passou por cima daquilo que tentava nos dificultar a vitória.